Olá pessoal, eu sou o Ratoruja, esse aqui é o Ratoruja Pistola e juntos nós viemos aqui para desejar para vocês um feliz 2023 com o primeiro vídeo aqui do canal nesse ano além disso temos que comemorar, pois chegamos a meta de 500 inscritos no canal muito obrigado a todos vocês e que nesse ano venha muito mais esse vídeo aqui vai ser totalmente improvisado então eu vou parar para pensar, vou falar várias coisas, vamos ver como é que vai ser isso daqui e eu acho que eu vou botar a vinheta antes do começo enfim, o ponto é, em 2022 conseguimos muitas conquistas eu acho que particularmente o solteio foi uma das minhas maiores conquistas eu acho muito massa, mas cara, eu tenho que dizer, foi um ano muito cheio de altos e baixos muito maluco e eu adorei estar produzindo todo esse material para vocês como eu já disse antes, o canal Ratoruja inicialmente era para ser um treinamento era para aprender a editar vídeos, aprender a mexer com o YouTube, essas coisas para depois eu fazer um projeto com o meu melhor amigo e acabou que ainda não foi para frente talvez no futuro, não sei, no futuro é incerto não se sabe se vai ou não ter esse outro projeto com o meu amigo a gente ainda está pensando nisso, mas nossas formas de criar são um pouco diferentes vários detalhes que não cabem aqui eu estou aqui primeiramente para agradecer a todos vocês por terem me acompanhado até então e vamos continuar nessa jornada enrolando dados vamos falar agora sobre os programas no ano de 2022 eu foquei muito enrolando dados em trazer novos sistemas e novas criações da comunidade RPG Solo para vocês e agora no ano de 2023 para frente eu quero trazer mais campanhas não one shots, mas sim partidas mais longas com mais personagens, com mais aventuras eu até queria começar com uma saga de Soul Tale criando um personagem, fazendo uma mega campanha de Soul Tale para mostrar como é que é e de outros sistemas, não só meus tanto que eu pensei em começar com o Nomads do Marcelo Collar só que eu ainda estou esperando a opinião dele do primeiro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás e não sei como ver tem até um baralho que eu comprei na Brasil Free Fast ali para usar mas eu estou pensando ainda e outros sistemas, se você quer uma saga de algum sistema deixe aí nos comentários eu vou ler e responder todos eles se tiver boas sugestões eu vou acatá-las uma ideia que eu tenho é que tem um desafio de partidas, de one shots para 2023 antes de 2022 eu não quis participar porque eu não gostei muito das escolhas, das opções por mês mas já saiu de 2023, se eu conseguir a imagem dela vou estar botando aqui na edição no vídeo e eu gostei muito dessas opções só que eu pensei em fazer ao invés de one shots como é um desafio vou ser one shots, cada uma com as mecânicas que eles estão pedindo porque dessa vez eles focaram mais em mecânicas e menos em temas aí eu achei maneiro só que eu quero fazer uma campanha ou seja, um vídeo por mês de uma campanha utilizando as regras, as mecânicas do desafio one shots 2023 é mais ou menos a minha ideia, não sei se vai ficar legal o que você acha, ratologia pistola? bom, ele não vai te falar muito enfim e eu quero mesmo fazer isso agora em janeiro vai ter o meu aniversário então provavelmente mês de janeiro tem poucos vídeos é um mês bastante contribuído para mim tem muito trabalho, estamos na temporada aqui na ilha na minha cidade, chamo Ilha Bela então é um mês muito agitado então mês de janeiro vai ser um pouco complicado fazer vídeo eu quero fazer o primeiro vídeo desse desafio one shot 2023 ainda e vamos indo cara, eu não sei muito mais o que falar aqui ah é, dos outros vídeos do canal ratologia show, é a mesma coisa, vai continuar todo vídeo que não se encaixa em outra série vai ser no ratologia show eu pretendo eu não pretendo não vou fazer promessas que eu não posso cumprir eu quero gostaria de fazer outros tipos de vídeo também uma coisa que eu pensei em trazer para o canal é jogos de videogame ou de computador, no caso é o que eu jogo mais no computador eu estou apontando para cá, o computador está aqui enfim eu jogo muito e trazer gameplays ou tipo assim eu falar de algum tema enquanto está rolando um jogo que eu estou jogando no fundo ou falar desse jogo o único vídeo de jogo que eu trouxe aqui foi os 7 jogos da Toruja que já está desatualizado já está bem velho talvez eu traga uma nova tier list de jogos ou faça ah, também tem um vídeo que eu comparo RPG eletrônico com um RPG de papel, de mesa o que seria bastante interessante eu trazer mais coisas desse gênero bom, é aquilo de novo deixe as sugestões no comentário que eu vou ler e responder todas elas e como é um vídeo meio improviso mesmo aquele abraço novamente muito obrigado pelos 500 inscritos no canal Ratoruja isso eu estou até sem palavras e vamos seguir todos juntos nessa dança em rumo à espiral negra quem é que pegou a referência também deixe nos comentários falou e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.